Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores deste canal, como é que vocês estão em sentir a minha falta? Muita gente lá no meu Instagram, lá no Direct, né, também no TikTok, no Quai, perguntando cadê eu? Até postei dois vídeos lá no Quai, gente, me segue lá também, Cleo Loyola, sou mãe, que a gente tá colocando conteúdos Fortex. Meu povo, eu tô menstruada, e quando eu fico menstruada algumas vezes agora, eu sinto muitas dores de cólica, mesmo eu tomando remédio pra cólica, tomei remédio pra dor de cabeça, remédio pra dor... Os remédios, pelo amor de Deus, hoje foi o meu terceiro dia menstruada, penso tanto que eu senti dor. E aí, meu bem, hoje eu tenho o privilégio, né, de não trabalhar às vezes quando eu realmente tô muito doente, porque o que eu já trabalhei na vida menstruada não foi brincadeira, né? Pensa numa mulher que já trabalhou igual muitas aqui também no sol quente, faz chuva, faz sol, principalmente ali na região dos lagos, quando eu morava, não tinha esse negócio não, no sol quente tinha que tá lá vendendo a jujuba, os doces, os milho e assim a gente ia levando a vida, e a vida nos levando. Hoje eu só trabalho com as plataformas digitais, e hoje eu pude ter o privilégio de pegar e deitar, dormir um pouco, que eu não tava aguentando mais, era dor demais. Gente, vamos falar do Hélito Camargo? Exatamente. E mais uma vez ele aí que tentou tirar a sua vida e postou no Instagram ainda, e o povo não ficou atento, é meu povo, e foi parar no hospital, exatamente, diretamente aqui de Goiânia, tá? Eu vi ali logo cedo no Fuxico Gospel, mas como eu já sei da história há muito tempo, eu venho aqui pra gente passar informações. Não é fofoca, Deus me livre e guarde. Pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Oiola, Autêntica e Fortex, e te convido a se inscrever nesse canal, exatamente, e ativar o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais, então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando, é! Uma lacração extra, Fortex, aqui no dia de hoje. Gente, o Hélito, ele sempre foi muito revoltado, porque ele é paralítico, vocês sabem disso, né? Deu paralisia nas pernas dele aos três anos de idade, devido a Dona Helena e o seu Francisco não levarem ele pra tomar vacina. Eu nem culpo eles, porque eles moravam numa roça, muito distante, mas muito distante mesmo, que praticamente nenhum dos filhos foram vacinados, só os mais jovens, né? Os mais velhos, como ele, que já tá com quase 70 anos também, não tomou a vacina. Ele aí que vem já de muito tempo com essa depressão dele, e às vezes a pessoa não quer tratar da depressão, aí tenta se suicidar várias vezes. Eu sofri isso, sabia disso, né? Eu lá na região dos lagos, tentei me suicidar duas vezes, já falei pra vocês, nas praias, e até hoje eu tomo antidepressivo sim. Tomei vários já, e eu acho assim um absurdo, quando a pessoa dá a gargalhada da outra, como tava dando da cara dele hoje, achando que pode ser uma brincadeira. Eu só falo pra vocês, independente de qual família é, cuidado. Se a pessoa já tentou tirar a vida uma vez, duas, três, como o Hélito Camargo já tentou, fiquem com os olhos abertos, principalmente depois que ele foi sequestrado, que ele foi torturado, cortaram a orelha dele, o rapaz passou a andar armado. É, meu povo, com arma de fogo mesmo, com medo de alguém pôr a mão nele, né? E alguma coisa acontecer. Ele aí hoje, que tá numa decadência total financeira, por quê? O rapaz ali, Deus, abriu as portas pra ele, ele se candidatou, foi deputado estadual, conseguiu comprar a casa, mas Angela, que era a primeira mulher dele, conseguiu arrumar muita coisa na vida dele, mas o cara é daqueles, né? Meu Deus do céu, que gosta da mulherada, arrumou não sei quantas mulheres, e hoje ainda vive no meio góspelo, góspelo, né? Acaba que se frustra com os próprios erros agora, a depressão já vem lá de trás, se complica tudo, aí quer se matar de novo. E hoje ele que postou, né, no Facebook dele, que ele ia se matar, que ele iria tirar a própria vida. Até liguei pro meu filho, essa lei, ó Wesley, o seu típico colocou esse risco e me mandaram de manhã cedo, que eu não gosto de fofoca. Cuidado com ele, porque quando a gente morava no Parque Ateneu, a gente ainda era novo, ele já tinha tentado tirar a vida uma vez, tá? Lá onde morava, meteu a mão lá numa porta de vidro que teve, cortou a mão todo dia, foi parar no hospital várias vezes, porque a revolta dele é por não poder caminhar. Poxa, tem tantas maneiras hoje em dia, não é? De um parapléstico voltar a caminhar, ou sei lá, conseguir andar, e é o grande sonho dele. Os irmãos, como tem tanto dinheiro, não só um, nem só dois, nem só três irmãos, por que não dar esse presente aí pro Hélito Camargo? E outra coisa, o cara realmente tá na miséria, tá devendo pensão, fez não sei quantos filhos, os irmãos estão aí, só não vai deixar de novo o cara ser preso, né? Porque às vezes o medo que o Hélito Camargo tá tendo agora, e já tem problema de depressão, é de ir pra cadeia mais uma vez, porque o cara também fez um monte de filho, já foi pra trás das grades, vocês sabem disso, que ele ficou 15 anos, sem pagar pensão alimentícia pra Agatha. A Agatha, que é filha dele com a Ângela, e ele acabou brigando com o filho Daniel também, nem no casamento do Daniel, que era pegadíssimo com o Hélito Camargo, o cantor gospel, né? Não foi ali estar com ele. Lembrando bem, o cara já casou 600 vezes, né? Já tem problema de depressão, já se candidatou ganhando, aproveitou as portas, às vezes que Deus abre. Gente, aproveita as portas que Deus abre, cuida do seu mental, que é o principal, exatamente. E eu não dou conta disso não, o cara não dá certo como ir arrumar outro. Trocar de mulher é trocar de problema, trocar de homem é trocar de problema. Mas, enfim, oremos, macumbemos, exatamente, pela vida do Hélito Camargo, e por todos aqueles que têm problemas de depressão, síndrome do pânico, esquizofemia, que isso não é uma doença que a gente possa brincar. Eu não vou dizer que ele não está, porque eu já vi, há anos atrás, que ele já tinha. Quando a gente começa a fazer um tratamento psicológico, o que o psiquiatra vai lá falar com você? Pra quem faz aqui tratamento? Vai lá atrás, saber como é que foi a sua infância, saber o que você passou na sua infância, o que aconteceu lá atrás, e vai puxando tudo lá atrás, e vai vendo de onde é que realmente surgiu as depressões da vida. E eu vou falar pra vocês, o Hélito dos filhos, aí do seu Francisco, que é um que mais sofreu, por quê? Mesmo ele sendo mimado por alguns do seu irmão, por causa da deficiência física, tudo que ele queria era caminhar, gente. E ele, que acabou parando de caminhar, e não lembra muito bem, aos três anos de idade, e muitas vezes ele fica nessa revolta toda. Que Deus possa te abençoar aí, o Hélito, apesar de você não ser uma flor que se enche, né? Porque, não é brincadeira não, você também vai te contar, mas, acalma os nervos, porque até brincaram aí, um dos seus irmãos, né, com você uma época atrás, quando você tentou tirar a própria vida, dizendo que você tinha morrido, porque eles acham, às vezes, que isso é brincadeira. Eu espero, que eles só não vão observar isso, quando você estiver dentro de um caixão, que foi um absurdo, há tempos atrás, quando você também publicou isso, no seu Facebook, que aí veio um dos seus irmãos, que eu não vou dizer o nome dele aqui, qual que é, colocou na página do Instagram, que você tinha morrido, e causou uma polêmica terrível, porque ele não acreditava que tinha depressão, e depois ele mesmo disse, que estava com depressão. Depressão não é brincadeira, não brinque com isso, porque isso é muito sério. Família, do barraco, olha aí pro Hélio Tucamarco, que tá precisando de ajuda, aproveita, se o cara tá com medo de ser preso, por não pagar a pensão alimentícia de novo, bora desembolsar, e pagar pra ele de novo, já pagaram um monte de vezes, não vai deixar o cara fazer uma besteira dessa, né, meu povo? Vou contar pra vocês, ô, famílinha. Beijo pra vocês, daqui a pouco eu volto muito mais, se inscreve lá no canal Clavo Foqueira, e me segue nas demais redes sociais. E eu tô menstruada. eu tô menstruada. E aí,